A oportunidade nesta noite em nome de Jesus Glória a Deus Atenção guerreiros Atenção guerreiros Descansar Eles querem o guerreiro na última hora Compreendam a igreja com a paz e o senhor Atenção guerreiros Vá Vem da glória Deus escolhe o menor De uma diva empobrecida Que vale a morte perigo Escondido dos mitos É seu guerreiro O herói da nação Te dê um dia a Deus Poxa o seu coração Ele te faltou Para desviar Quem trae dois trios Arrumados pra lutar Aí Deus aparece E aí Ele surpreende Te dê um espécie Aí tem muita gente Mas o que eu lhe odeio Vamos selecionar Reduosos e covardes Voltei Pois no meu exército Nunca só tem torneio Coragem é uma das coisas Que olhe o primeiro E dessa história Ficaram Dez mil pra voltar Deus disse E assim todos eles Até o rimeiro E lá mostrarei Quem serão Os meus grandes cremeiros No final da história Ficaram trezentos Que foram aprovados Mas verão Trezentos que deixem A selecionar E pode ser bonito Ser inteligente Ser inteligente O que é o reto Ser um superpente Usa como a cara Nas ruas encontrados Ser muito conhecido Ou ser elitizado Mas se não for valente Verdadeiro crente Canela de fogo Ser inteligente Não vai ser escolhido Para ser um dos milifantes Dos trezentos Semarados E tem que ver bocha Tem que ver fogo Tem que tocar no índio Tem que ser corajoso Tem que levar o candado Tem que ser verdadeiro crente Tem que ser valoroso Tem que ser verdadeiro crente Por agentes soldados Troquem as tuzinas Querem os cântanos Corram pra cima E eu não sei dizer Mas eu acho Eu tocando Os inimigos mortos Se matando E a igreja Vencendo 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 Somos escolhidos De Deus pra ser um rabo Aqui nessa terra Temos que ser ousados Deus hoje em dia escolhe Pra ser um dos Reservos Você vai E pode ser bonito Se tem gente É a minha do dê E ser um super quente Usar roupa e cabo Garros importados Ser muito conhecido Ou ser elitizado Mas se não for valente É da minha frente A tela de fogo Que nunca se entende Não vai ser escolhido Nasceram os perantes Dos presentos Tem que ser mistério Tem que ter fogo Tem que tocar buzina Tem que ser corajoso Tem que quebrar o cântago Tem que ser pernadeiro Tem que ser paul roxo Tem que ser mistério Tem que ter roxo Tem que ter fogo Tem que tocar buzina Tem que ser corajoso Tem que quebrar o cântago Tem que ser pernadeiro Tem que ser valoroso Tem que ser pernadeiro Tem que ser pernadeiro Tem que ser margem E o cântago Tem que ser Póquem as buzinas Quebrem os cântagos Corram pra cima E eu não sei dizer Mas eu acho Escolvido Os inimigos Outros te matando A igreja vencendo, 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 vencendo Aleluia! Sempre é o nome do Senhor! A igreja vencendo, 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 vencendo Somos escolhidos de Deus pra ser honrados Aqui nessa terra temos que ser usados Deus hoje em dia escolhe o máximo dos precentos Amor! Amor! Glória a Deus!